Na Mira do Cleiton. Apoio, ótica e relojoaria Dara. Na vinte e oito de outubro, centro. Telefone três dois quatro um vinte e nove setenta e um. Polivete, clínica, cirurgias e pet shop. Fone três dois quatro um trinta e quatro quarenta. Plantão nove 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 oito nove trinta e dois meia três. Rede de supermercado. Top um, top dois e top três. Lugar de compra. Nesse momento estamos em frente ao fórum da comarca de Mirassol do Oeste e vamos conhecer o projeto da Justiça Comunitária. Como funciona? Quem são as pessoas que estão ali para atender a população de Mirassol do Oeste? E além de tudo, estão fazendo aí também um lindo trabalho de solidariedade à população de Mirassol do Oeste e doação de cestas. Vamos saber como funciona a Justiça Comunitária em Mirassol do Oeste? Bom dia, a Justiça Comunitária, ela foi criada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, foi abraçada pelo Conselho Nacional de Justiça, que recomendou que todos os tribunais também plantassem a Justiça Comunitária nos seus tribunais do Brasil. E ela veio para informar o cidadão dos seus direitos, para aproximar o cidadão de encontrar a resolução do seu problema. Como funciona e quais os casos que a Justiça Comunitária atende a sociedade de Mirassol do Oeste? Hoje, a Justiça Comunitária de Mirassol do Oeste, ela é composta por três agentes, na verdade, que passaram por processo seletivo. Essas agentes, elas são super capacitadas, por quê? Embora o processo seletivo não exija uma formação acadêmica, mas nós temos aqui duas que são assistentes sociais e uma que é formada em Direito e Psicologia. Então, são agentes muito capacitadas, elas estão à frente da Justiça Comunitária da comarca, levando informação para o cidadão, no momento que nós estamos em pandemia. A gente tem, temos a nossa limitação, né, de sair das ruas, mas estamos fazendo esse trabalho de forma online, nas redes sociais, via WhatsApp. Então, a Justiça Comunitária na comarca, ela não parou. Parisa, nesse momento, alguém que está nos assistindo e precisa da ajuda da Justiça Comunitária. Com os telefones, como procurar? Como procurar as agentes comunitárias da Justiça? Posso apresentá-las para vocês? Ótimo. Então, vem aqui, Luciana Miranda. Eu sou a Luciana e, assim, só quero agradecer, juntamente aqui com a nossa coordenadora, pelo nosso desempenho, também coligada aqui com a Justiça, né? E falar, assim, que a gente está disposto a, assim, deixar o telefone nesse momento difícil para estar entrando em contato com a gente também. O meu é o 9930-5588. Vou chamar a outra, que é a Lu Pessoa. Bom dia, né? Sou a Luciana Pessoa, também faço parte da Justiça Comunitária. Quem quiser entrar em contato comigo, à procura de alguma informação, também pode chamar no tanto no Instagram, que é arroba pessoa10538064. Pode chamar o WhatsApp, que a gente vai estar ali praticamente 24 horas para atender a população de Mirassal do Oeste. Bom dia, pessoal. Meu nome é Tiene, eu também faço parte da Justiça Comunitária, junto com as meninas e junto com a Larisa, também nossa coordenadora. E eu também quero me colocar à disposição, tá? Para todo mundo que precisar, do que a gente puder ajudar, levar aí informação, ajuda a população. Então, o meu Instagram é Tiene Santana, Facebook também, vocês podem procurar. E o meu telefone é 659-631-6510. Vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu respondo, e a gente vai atrás para saber o que vocês estão precisando. Muito bem. Depois de conhecer as agentes, vamos agora falar sobre essas cestas. Marisa, qual é esse projeto também da Justiça Comunitária com essas cestas aqui? Eu acho que neste momento que nós estamos vivendo um caos, né? Por causa da pandemia, muitas pessoas desempregadas, várias cidades como a nossa em lockdown. Eu acho que o Poder Judiciário viu a necessidade da população. A Justiça Comunitária, ela é voltada para o cidadão. Ela está de olho na população. Então, esse projeto das cestas básicas, juntamente com a parceria com o governo federal, eles abraçaram esse projeto e estão oferecendo para a nossa comarca 50 cestas básicas. As agentes já fizeram o levantamento de algumas famílias que estão em estado de vulnerabilidade, que estão precisando, e elas vão fazer a entrega dessas cestas. Então, nós recebemos um kit com 50 cestas, juntamente com o produto de limpeza, e nós estaremos levando para as pessoas que realmente estão precisando aqui na nossa comarca. Marisa, algo mais informar a Sociedade de Mirasol do Oeste? Gente, o Poder Judiciário não parou de trabalhar, né? Nós estamos em teletrabalho por conta da pandemia, mas as meninas aqui se colocaram à disposição para te levar um pouco de informação, de orientação. Você precisa saber dos seus direitos, aonde buscá-los. Então, nós estamos à disposição. Música 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 Música